O que foi que deu nos meus exames? Olha, infelizmente eu não tenho uma boa notícia para o senhor. Vixe, é mesmo, eu já tô com o coração na mão. Bem, cidadão, de acordo com os seus exames que eu tenho aqui em minhas mãos, lamentavelmente o senhor só tem um mês de vida. Um mês de vida, doutor. Não digo uma desgraça dessa, doutor. Lamentável. Infelizmente é isso que eu tenho a lhe dizer. O senhor só tem um mês de vida. E agora, doutor, como é que eu vou fazer para pagar o senhor se eu só vou receber dinheiro daqui a dois meses? Peraí, deixa eu olhar aqui no rodapé do exame. Olha, não tinha visto esse detalhe? Parabéns, o senhor tem muita sorte. O senhor tem três meses de vida.